Agora a gente fala da campanha de vacinação contra a gripe que foi estendida. O procedimento para vacinar contra a gripe é simples e rápido. O passo dois é tirar o imunizante do frasco e o três aplicá-lo no braço. Mas sabe o que está faltando em governador Valadares? O passo número um, as pessoas irem até um ponto de vacinação, como a Renata, que foi até a ESF, Estratégia da Saúde da Família, no bairro São Pedro. Imagine só a cidade de governador Valadares vista do alto, se você pudesse enxergar isso. Atualmente, mais de 250 mil pessoas moram aqui, conforme o IBGE. Sabe quantas se vacinaram contra a gripe no ano de 2023? Só 57.063 pessoas, segundo o setor de imunização da prefeitura. Ou seja, isso significa menos de um quarto da população valadarense. Essa baixa adesão à campanha faz com que a imunização continue na cidade, enquanto houver vacinas em estoque. Há tempo ainda para o usuário vacinar, principalmente aquelas pessoas que fazem parte do grupo prioritário, porque essas pessoas são mais suscetíveis a contrair a doença e ter algum tipo de complicação. Então, os idosos, as crianças, gestantes, puéperas, aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, os professores, devem procurar a sala de vacina para ficar imunizado, que é o meio mais eficaz para ficar protegido contra a doença. Cada unidade tem seu horário de vacinação. Basta o usuário procurar na unidade de saúde, saber qual horário de vacinação daquela sala, levar o cartão de vacina e documento. Entre os vacinados contra a gripe, quase 32 mil pessoas são dos grupos prioritários, sendo elas idosos, trabalhadores da saúde, crianças, gestantes, puéperas e professores. Os dados evidenciam que a população, de maneira geral, não se preocupou em atualizar o calendário vacinal. Uma dúvida frequente é se o cidadão pode tomar duas vacinas no mesmo dia, como a que protege contra a Covid-19 e a da gripe, por exemplo. A resposta é sim. As duas podem ser aplicadas juntas. Não há contraindicação. A vacinação é o meio mais eficaz e é o meio mais simples da pessoa ir lá na unidade, levar uma picadinha do bem, é uma picadinha que vai trazer segurança, que vai trazer proteção, não só para ela, para todos também, da família, os filhos, os idosos, esses que sofrem mais com doenças. Então, é importante vacinar. A campanha contra a gripe continua nos postos, porque enquanto tiver a vacina, o usuário pode procurar para ficar imunizado. Aplausos 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 Obrigado.